E aí, tudo certinho? Espero que sim! Varselie Verací, bem-vindos ao canal PlayAndroid. Papo hoje, pessoal! WhatsApp! Vou mostrar pra vocês como enviar vídeos longos no status do WhatsApp. Vocês sabem que o WhatsApp tem aquele probleminha, né? Quando você vai enviar um vídeo longo lá no status, o que acontece? O WhatsApp te limita a 30 segundos. Daí o que você tem que fazer? Você tem que ficar fazendo manualmente a repartição do vídeo. Imagine se o vídeo for de 10 minutos, você tem que ficar repartindo ali pedacinho, 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 por pedacinho, por pedacinho, por pedacinho do vídeo, até enviar ali tudo. Isso, meus brothers, o que acontece? Vai te tirar todo o seu tempo. Você vai ficar um tempão lá dividindo o vídeo pra enviar pro status do WhatsApp. Isso não é legal, não é verdade? Não é legal, não é legal. Então, eu vim aqui te ajudar hoje, mostrar pra vocês um aplicativo que vai fazer tudo isso que eu falei automaticamente. Você vai dar alguns cliques ali e já era. Você vai enviar rapidão. Rápido, exatamente. Olha só o aplicativo que eu tô falando isso pra você. Ele se chama Video Splinter. Link dele aqui na descrição do vídeo. Clicou lá e é redirecionado direto pra Play Store pra você fazer o download do aplicativo. Aqui é assim, meu brother. Bom, entrando aqui, olha só, no vídeo Splinter. Aqui você vai ter a opção de vídeo dividido. É nessa opção que você vai, na primeira. Aqui vai mostrar as pastas de fotos e vídeos que estão aí armazenadas no seu smartphone. Eu vou entrar aqui na minha câmera, na pasta de câmera, e vou pegar aqui um vídeo... O único vídeo grande que eu tenho aqui é um vídeo de 1,42, né? Então, eu vou clicar sobre esse vídeo de 1,42 aqui. E aqui eu já tenho a opção aqui embaixo, ó, WhatsApp Split, tá ok? Tem divisão personalizada e tem separação única. Mas o título hoje é WhatsApp Vídeos Longos no Status, não é verdade? Então, vamos aqui na primeira opção, WhatsApp Split. O que vai acontecer? O vídeo será dividido em 30 segundos automaticamente. Beleza! Olha só, você clica aqui em cima, nessa opção aqui pra confirmar. E aqui já começa o processo de divisão do vídeo. Isso tá sendo feito automaticamente. Então, eu não preciso fazer mais nada. É só esperar ali o processo terminar. Olha só, tá terminando em 40 segundos. E lembrando que você pode fazer isso com vídeos muito mais que 1,42. Vídeos de 9, 10 minutos aí, pra você pôr no Status aí, cara. Não tem problema nenhum. O aplicativo vai repartir tudo aqui, pessoal. E depois, com um clique, você já envia lá pro Status e seja feliz. E terminou aqui, pessoal, como vocês podem observar. No que terminou aqui, olha só, dividiu aqui o meu vídeo de 1 minuto e 42 em 4 partes de 30 segundos. Né? 4 partes de 30 segundos. Na verdade, 3 partes de 30 segundos e 1 parte de 12 segundos. Aqui embaixo, eu já vou ter a quantidade de partes. Aqui, como vocês podem ver ali, ó. O número de partes. 4. Feito. É só você clicar aqui agora. E escolher o WhatsApp. E vai lá no Status. Clica na setinha pra enviar. E detalhe muito importante. Uma coisinha chata do aplicativo. Ele vai querer divulgar ele se próprio aqui no seu Status. Então, olha só como vocês podem ver ali, ó. Olha, olha, olha. Você apaga aí, ó. Você apaga isso aí, cara. Que é chato, né? Você enviar um vídeo lá e aparecer essas letras aí. Você apaga essas letras aí, tá? E envia. Tá? Clica em enviar. Olha lá. Compartilhando a atualização de Status. Beleza. Vamos lá no WhatsApp ver como que ficou? Entrando aqui no WhatsApp. Status. Olha só. Tá enviando. Olha lá, ó. 4 vídeos, né? Enviando 4. Tá enviando ali como vocês podem observar. Então, pessoal. É um aplicativo que funciona. Você vai ganhar tempo. Economizar tempo aí da sua vida aí. Utilizando esse aplicativo. Ele divide as partes e envia pro WhatsApp tudo de uma vez. E você não tem muito trabalho pra fazer isso. E já tô preparando o meu próximo vídeo. Beleza? Se você é novo por aqui, se inscreva. Seja feliz. Mas lembre-se. Toque no sininho. E depois clique em todas pra você receber meu novo vídeo que eu vou fazer daqui a pouquinho ali em primeira mão. Firmão? Então é isso. Fique com Deus sempre. Valeu! E aí Tchau. 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 E aí Legenda Adriana Zanotto